E trazer um abraço lá do pessoal de Sorocaba Opa, todo mundo te conhece lá Ele falou que foi lá pra Sorocaba E aí quando ele falou pro pessoal lá que ele era de rincão Que a turma parou tudo lá Foi lá na terra do vovô Anésio, né, lá mesmo A gente, nunca esperava uma coisa dessa Mas tá de parabéns, Deus é bom demais A gente tem que andar bem, bem, bem Você levou, quem não conhecia rincão Você levou o nome de rincão pro Brasil todo Vô, e levou o nome de rincão numa forma boa Quando fala de rincão por aí O pessoal acolhe muito bem Fala, pô, é a cidade do vovô Anésio, meu É o vovô do Brasil Eu falei que agora rincão tá conhecido no mundo